Música Fala pessoal, eu sou o Bob Max Dessa vez a gente vai viajar pra Hortolândia A gente vai fazer então o registro do maior Hopi Jump Pêndulo humano que já existiu aí no mundo O bagulho vai ser monstrão Então fica ligado que hoje a trip vai ser foda A gente vai fazer aí, vou pegar a imagem desde a gente saindo daqui Lá em Hortolândia, a gente vai tentar pegar o pessoal ancorando tudo E depois então o salto aí, recorde mundial Beleza? Então acompanha nóis aí nessa trip Vamos nessa, valeu, falou aí Vamos que vale Vou tá levando aí um boné, um par de roupa extra Vou levar também meia, caso precise Umas frutas, perfume aí pra não ficar catinguento, né Tripé, gorila Um óculos, um óculos escuro, caso lá fazer sol Dois powerbanks, um cabinho Relógio, uns protetores pra não me ferrar Carteira, e aqui a partezinha de trás A case da GoPro, caso chova Pra não zoar ela Então, vamos pro rolê Bom pessoal, agora é umas 9 horas Eu tô indo encontrar o Renato De lá a gente vai direto pra Sumaré Da Sumaré, a gente vai pegar a vanzinha então Que vai levar a gente lá pra Hortolândia Então, no lugar, eu volto com as gravações pra vocês, beleza? Então, vamos que vamos Bom pessoal, a gente já chegou aqui na estação do Capão Tô indo agora na direção da Giovanni Gronk contra o Renato E de lá, da Giovanni então, a gente vai direto Pegar o outro metrô de Sumaré Vou colar aqui no Carrefour pra pegar algumas coisinhas aqui Pra levar pra lá Tô aqui no Carrefour Giovanni Gronk, pra quem me conhece Aqui é a parte do estacionamento Bom, a gente chegou aqui Pegar as coisinhas, pegar um macarrãozinho aqui básico, rapidão Vamos ver se a gente acha um Monster Ou então um Red Bullzinho, se tiver Já é nóis, que daí já vai dar pra dar aquela acelerada Quando a gente chegar lá, pra gente não dormir ali no Havanha Não dá merda, né? Pro tinha aqui, que tinha aqui, eu já peguei Tô levando maçã, tô levando umas bananas também Esse preto aqui também é legal Mas eu acho o sabor desse aqui mais da hora Vou levar dessa vez o Monster Branco Pra gente beber no caminho um pouquinho aí Bom, pessoal, já chegamos aqui na Giovanni Contrei o Renatão aqui, ó Tava pegando só ali Fazer um esqueminha ali, pá Daqui a pouco a gente vai lá direto pro Suma E de lá a gente vai pegar a Vanzinha Pra ir pra Hortolândia lá gravar o recorde Vai tá um pessoal da Friends E aí, pessoal, a gente chegou aqui no metrô Conceição Agora a gente vai pegar sentido Ana Rosa Pra ir pro Sumaré Logo mais a gente tá colando a Vá aí Bom, pessoal, atualizando vocês A gente chegou aqui no metrô Sumaré Agora a gente vai ver se o pessoal já tá aí Fazer uma média aí até chegar a todo mundo Lotar a van E o quartinho Ainda não tem ninguém Só tá aí o Renatão aqui Logo mais a galera vai chegando aí Vou registrando o pessoal também Fica com essa bistinha aí da noite aqui do Sumaré Pra quem não conhece por aqui Dando essa voltinha bacana E vamos aguardar, né? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto